Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tera Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, comprido, um pouquinho abaixo do ombro, hoje eles estão parcialmente presos, estou vestindo um jaleco branco, por dentro tem uma blusa azul, aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá iniciar mais uma das nossas aulas de ciências do oitavo ano, vamos lá! Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos, vocês estão aí do outro lado, que bom que vocês estão novamente com a gente, é um prazer enorme saber que vocês estão aí do outro lado, que estão aprendendo com as nossas aulas, que estão fazendo as anotações de vocês, conversando com os colegas quando chegam na escola, tirando as dúvidas com os professores, então isso para a gente é muito gratificante, que bom ter vocês aqui. E na aula de hoje nós vamos falar sobre, eu sei que muitos de vocês já viram o tema da nossa aula, que eu sempre coloco lá no primeiro slide, mas quem não conseguiu ver, vamos descobrir juntos agora. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os programas de indicadores de saúde pública. E aí, o que será que é isso? Você sabe o que quer dizer esse termo aí, saúde pública? O que é saúde pública, gente? Quem sabe pode contar aqui para mim no chat. Então, se vocês procurarem aí na internet, qualquer lugar, uma definição para a saúde pública, vocês vão encontrar algo parecido com isso que eu coloquei aí para vocês no slide. Então, saúde pública a gente pode definir como conjunto de medidas e ações que visam a qualidade de vida e saúde de toda a população. E essa saúde pública é responsabilidade do Estado. Quando a gente fala Estado, a gente não está falando necessariamente do Estado, da Federação da Bahia, a gente não está falando disso. A gente está falando que garantir a qualidade de vida e a saúde da população é um dever, é uma obrigação do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, seja o prefeito da cidade, o governador do Estado ou o presidente do país. Então, isso é responsabilidade dessas três esferas, que a gente chama de poder público. E uma coisa que muita gente não sabe é que mesmo a rede privada, mesmo quando a gente vai lá e paga uma consulta particular ou utiliza um plano de saúde, aquilo dali também é dever do Estado, do poder público, fiscalizar e regular aquilo dali, né? Regular para que tudo aconteça dentro do que é previsto, do que é planejado. Então, como eu já falei para vocês, o que é esse Estado é o conjunto das instituições políticas que a gente chama de três poderes. Então, é o executivo, é o legislativo e o judiciário, que atua nessas três esferas também aí que eu falei, né? No âmbito municipal, estadual e federal. Então, é obrigação desses três poderes, nos três âmbitos, garantirem a qualidade de vida e a saúde da população, de toda a população, que fique bem claro isso. E o que é que essa saúde pública visa? O que é que ela quer? A saúde pública, ela visa algumas coisas, dentre elas a gente pode destacar primeiro a prevenção das doenças. É um objetivo da saúde pública prevenir as doenças. E como é que ela faz isso? Primeira coisa, através das campanhas de vacinação. As campanhas de vacinação que hoje são adotadas no nosso país, né? A gente tem um plano de vacinação que é para o país inteiro, que tem um calendário certinho de vacinas que a gente precisa tomar ao longo da nossa vida e ao longo do ano também. Isso tudo é muito planejado justamente para prevenir o número de pessoas doentes naquele país, naquele estado ou naquela cidade. Por quê? Porque é um dever do estado garantir isso e também para evitar custos. Porque quando a gente adoece e procura a rede especializada, né? A gente procura um hospital, um posto de saúde, a gente está gerando custos ali. E quanto mais a gente puder evitar essas doenças para não gerar custos, vai ser melhor. Então, por isso que eles investem em campanhas de prevenção. A campanha de vacinação é um desses exemplos. E também, dentro dessa coisa de prevenir doenças, além das campanhas de vacinação, também tem muito investimento em pesquisa. Embora nos últimos tempos a gente tenha tido aí um corte muito grande no investimento de pesquisas, mas pelo menos deveria ser feito muitas pesquisas para prevenir essas doenças, para conhecer as doenças que já estão circulando e para prevenir futuras doenças que vêm a surgir. E, por fim, as campanhas que são veiculadas nas grandes mídias. A gente vê na televisão muitas vezes. Agora, que a gente está vivenciando a pandemia, a gente vê, né? Agora até que não muito, mas no começo a gente via muito, né? Lave as mãos, use máscara. Então, essas campanhas que passam na grande mídia, na televisão, seja na rádio, na internet, tem justamente esse intuito de prevenir a doença, prevenir os casos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Essas campanhas que geralmente estão associadas quando tem carnaval. Vêm as campanhas para as pessoas utilizarem o preservativo, né? A camisinha. Isso é uma campanha que é veiculada lá na grande mídia para fazer com que as pessoas se conscientizem dos riscos que elas podem estar correndo, caso elas não cumpram aquilo que está sendo falado ali. A gente tem as campanhas de vacinação, tem como exemplo o Zé Gotinha aí. E uma das instituições de pesquisa do nosso país é a Fiocruz, né? Que é a Fundação Oswaldo Cruz, que tem se destacado muito aí nessa pandemia por causa dos estudos da Covid. Mas é importante lembrar que eles não começaram a trabalhar agora. A Fiocruz, ela vem desenvolvendo o trabalho que tem várias áreas, né? Com várias doenças, zicas, chikungunya, que a gente teve surto há uns anos e eles trabalham já há muito tempo. Só que agora eles acabaram tendo mais destaque, de fato. A segunda coisa que a saúde pública avisa é o tratamento das doenças. Quando eu prevenir não deu certo, aí o que a gente tem que fazer? Tratar aquelas pessoas que já estão doentes. Então, isso é também dever do Estado. Prevenir, depois tratar. Então, uma forma de tratar as pessoas é garantir que elas tenham acesso tanto aos medicamentos quanto a médicos, né? A rede médica especializada. Então, esse tratamento que a gente chama de multidisciplinar, porque quando a gente fala médico, o médico tem várias especialidades. E vai para além do médico também, os fisioterapeutas que não são médicos, mas atuam e integrados com os médicos, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, todos esses trabalhos aí de forma integrada, multidisciplinar. Então, garantir o acesso ao medicamento e a médicos, né? A rede multidisciplinar de saúde é garantir um dever também do Estado. E a saúde pública também visa a qualidade do ar, da água e dos alimentos. Gente, tudo isso é regulamentado, que a gente fala. A gente tem a vigilância sanitária. Vocês já devem ter visto algumas ações da vigilância sanitária. O que é que eles fazem? Eles vão nos estabelecimentos, eles vão nos hotéis, eles vão nos hospitais. Garantir que aquele ambiente esteja cumprindo as condições adequadas para o propósito dele. Por exemplo, eles vão lá no mercado ver se eles não estão vendendo o alimento vencido, por exemplo. Porque se a pessoa vai lá e compra sem ver que o alimento está vencido, ela está colocando a vida dela em risco. Está consumindo um alimento que não é de qualidade, não está próprio para o consumo. Então, isso também é obrigação de Estado. Fiscalizar isso. Fiscalizar se está tendo tratamento do esgoto, se as pessoas estão tendo acesso ao que a gente chama de saneamento básico, que é esse coleta do esgoto da casa das pessoas, tratamento dele para depois despejar no rio, porque todo esgoto inevitavelmente vai parar em algum rio ou em algum mar. Então, isso é fácil, mas antes dele parar lá, a gente tem que cuidar para que todas as pessoas tenham essa coleta desse esgoto, uma rede de esgotamento ali naquela cidade, naquele bairro, para que colete todo o esgoto daquela comunidade, trate esse esgoto para poder depois liberar. Isso faz com que a gente não tenha esgotos a céu aberto, que faz com que apareçam vários mosquitos que podem levar ao aparecimento de doenças ali naquela comunidade e faz também com que não haja contaminação do rio, porque a gente usa água desses rios também. Então, regulamentar tudo isso, fiscalizar também é uma obrigação do Estado. E todas essas ações, seja a de prevenir doenças, tratamento de doenças, regulamentação, fiscalização, tudo isso é organizado desde a Constituição de 1988, pelo que a gente chama de SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Por isso que vocês devem ter visto nos últimos tempos aí muitas campanhas de hashtag Viva o SUS, hashtag Defenda o SUS. Por quê? Porque nos últimos tempos tem tido pouco investimento nessa rede, rede pública de saúde, que é o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Então, isso está fazendo com que muitas vezes a gente... Muitas vezes a gente chega num posto de saúde que não tem médico, só tem enfermeiro, muitas vezes nem tem enfermeiro. Chega lá, vai buscar um medicamento, não tem. Isso daí é resultado de todo esse trabalho, né? Muitas vezes ele não é organizado da forma que deveria. Esses dados não são levantados da forma que deveriam e a gente acaba não tendo o acesso a essas coisas que deveriam ser garantidas. Então, a gente defender o SUS, as universidades públicas que realizam muitas pesquisas nessas áreas, é defender esses benefícios para a gente. A gente precisa dessas coisas. Já pensou se a gente não tivesse o Sistema Único de Saúde, como acontece em vários países? O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem essa rede pública. Qualquer pessoa pode ir lá num posto de saúde, no hospital público e ter acesso ao médico. E isso não acontece em outros países. Já pensou se a gente não tivesse isso? Quantas pessoas iam acabar ficando sem esse acesso? Vou pegar o exemplo aqui dos Estados Unidos. Logo que a gente estava no boom da pandemia, vários casos de Covid explodindo, muitas pessoas não iam para o hospital simplesmente porque lá eles não têm esse Sistema Único de Saúde. As pessoas não tinham dinheiro para pagar esse atendimento. Então, já pensou se aqui chegar ao ponto de ser assim também? Quantas pessoas vão acabar morrendo com outras pessoas sem acesso a isso? Então, por isso que a gente tem que defender e tem que cobrar dos nossos governantes que continuem fortalecendo esse sistema para que a gente chegue lá, a gente tenha o medicamento, tenha o médico que a gente precisa. E, como eu já tinha falado para vocês, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. E tem muitos serviços que só acontecem pelo SUS. Por exemplo, os transplantes. Ninguém consegue fazer transplante de forma particular, não tem um plano de saúde que cubra isso do transplante. O transplante é realizado pelo SUS. Então, qualquer pessoa, seja ela rica, seja ela pobre, se ela precisar de transplante de órgão, ela tem que ir para uma fila, uma fila única. Se está lá a fila, tem todo mundo. Gente rica, gente pobre, está todo mundo lá nessa fila para receber esse órgão. Então, só é realizado no Sistema Único. Tratamento contra a AIDS, que é uma doença, é uma infecção, na verdade, sexualmente transmissível, transmitida pelo vírus do HIV. Então, esse acesso aos coquetéis só é realizado no SUS. E, além dos coquetéis, também tem o PrEP, que é um comprimido que a pessoa toma antes da exposição. As pessoas que estão no que eles classificam como grupo de risco para desenvolver AIDS, para ter contato com o vírus, elas podem ir lá e procurar esse PrEP, que é o medicamento, antes da exposição, para que ela tenha alguma garantia, pelo menos mínima, de que se por acaso ela tiver contato com o vírus, ela não vai desenvolver aquele vírus ou não vai chegar a desenvolver a doença. Então, isso também só acontece no SUS. E os bancos de leite humano. Tem muitas mães que elas não conseguem produzir leite e elas dependem desses bancos de leite. Então, a mulher que consegue produzir muito leite, leite suficiente para amamentar o seu filho e dar sobra, ela pode doar esse leite para aquelas mães que não têm, para aquelas crianças que não têm. Então, isso também só acontece no SUS. E eu trouxe esse vídeo aqui para a gente conseguir entender mais sobre esse sistema único de saúde que a gente tem aqui no Brasil. Então, presta atenção aí. Na pandemia do novo coronavírus, desde 2020, a gente não escuta falar outra coisa. A importância do sistema único de saúde brasileiro, o SUS. Ele é um dos únicos sistemas públicos do mundo que atende qualquer cidadão gratuitamente. Enquanto algumas pessoas destacaram a importância do SUS, outras trouxeram à tona a discussão sobre se o SUS é eficiente de fato. E, afinal, o que significa defender o SUS? Nesse vídeo, a gente explica para vocês os problemas e as qualidades do SUS e a importância de um sistema único e universal de saúde para o Brasil. Quem não é novo no canal já sabe que o engajamento é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é bom e que mais pessoas precisam ver. Então, deixe aqui seu comentário e a sua curtida. E se você acabou de chegar, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Foi em 1988, na elaboração da Constituição Federal, que se reconheceu pela primeira vez a saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado. E a materialização desse direito foi no formato do Sistema Único de Saúde, o SUS. E, aliás, só esse ponto já garante um grande debate. A saúde deve ser um dever do Estado? Ou, quando o Estado não consegue garantir uma saúde de qualidade, esse sistema deve ser privatizado? Conta para a gente a sua opinião aqui nos comentários. A abreviação SUS já está na boca de todas as pessoas do Brasil, mesmo aquelas que nunca utilizaram a assistência médica gratuita que o sistema oferece. Mas, olha só, é destrinchando essas três letrinhas que a gente consegue entender o que significa para o Brasil contar com um sistema de saúde como o SUS. Quer ver só? A palavra sistema se refere à interação de várias instituições unidas por um objetivo comum. Proteger, promover e recuperar a saúde. Ou seja, o SUS é um sistema porque vários pontos de atendimento se unem em uma só rede. Já a palavra único está atrelado à doutrina do SUS. Isso significa que todas as instituições que fazem parte da rede devem ser regidas pelos três princípios fundamentais do SUS. Universalidade, integralidade e equidade. Bom, então, na teoria, esse direito à saúde se materializou na constituição de um sistema único de saúde para atendimento da população. Mas, na prática, esse sistema apresenta várias dificuldades. Vamos lá. O SUS é conformado por unidades de atenção à saúde básicas e secundárias. Entre elas estão os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, as UBS, e as unidades de pronto atendimento, as UPA. Mas, também estão inclusos nesse sistema hospitais, laboratórios, o transporte de pacientes, emocentros e até farmácias. É bastante coisa, não é mesmo? Vale lembrar que a administração desses pontos de atenção à saúde é dividida entre as esferas municipal, estadual e federal, mas a maior parte da verba vem do governo federal. A gente vai deixar um texto aqui na descrição explicando a responsabilidade de cada esfera do governo no que se diz respeito à saúde no Brasil. O SUS está presente desde o criativo, que você pode fazer no posto de saúde, até as pesquisas mais avançadas sobre as vacinas para o coronavírus realizadas no Instituto Oswaldo Cruz, por exemplo. Aí entra a questão. Será que é possível sustentar um sistema de saúde público tão complexo de forma eficiente? Apesar do Brasil destinar uma porcentagem alta para a saúde em comparação aos outros gastos da União, entre 13% e 15% do PIB são destinados à saúde, a média de gasto por habitante em saúde no Brasil é menor do que a média mundial. E é por isso que muita gente diz que é impossível sustentar um sistema público de saúde que seja eficiente. Vamos explorar mais essa discussão? Quem vê por esse lado acredita que a privatização do SUS pode ser a saída para que o sistema de saúde, de fato, atenda às necessidades de todos os brasileiros. Para algumas pessoas, a eficiência no sistema já seria garantida com uma parceria público-privada, em que a cobrança não seria feita diretamente ao indivíduo, mas através dos impostos. Porém, o argumento de quem é contra a privatização do SUS é de que, se entre 200 milhões de brasileiros, apenas pouco mais de 4 milhões possuem acesso a planos de saúde, como ficaria essa grande massa populacional que depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde no Brasil? As pessoas que defendem o SUS acreditam que a privatização pode acabar com a integralidade e a universalidade, ou seja, que todas as pessoas tenham acesso a todos os serviços de forma igual. E isso ficou ainda mais visível durante a pandemia do novo coronavírus, quando o país com a maior mortalidade é os Estados Unidos, que não possui um Sistema Único de Saúde público e gratuito. Ou seja, várias pessoas não procuraram atendimento nos hospitais por não terem acesso a estes espaços, a não ser que seja por uma emergência. Imagina só se o mesmo acontece no Brasil? A gente tem um vídeo aqui no canal explicando como é o sistema de saúde nos Estados Unidos, vale a pena conferir. Então, chegamos ao ponto principal do vídeo. O que significa defender o SUS? Quando as pessoas comentam sobre defender o SUS, o que elas querem dizer é que o Sistema Único deve continuar sendo financiado pelo governo e administrado pela União. Porque só assim se poderia manter os três pilares básicos que regem o SUS, que a gente falou no começo do vídeo. A integralidade, a universalidade e a equidade. Mas nem todo mundo pensa assim, como a gente viu aqui no vídeo. E você? Você acredita que é possível ter um Sistema Único de Saúde Pública no Brasil, apesar do tamanho e da complexidade do país? Ou você considera que o Sistema de Saúde Pública é, na verdade, uma utopia? Comenta aqui no vídeo o que a gente quer saber. Esse é um assunto muito complexo e com diversos outros desdobramentos que a gente não conseguiu tratar aqui no vídeo. Mas, se você tem alguma reflexão ou dúvida, deixa aqui também nos comentários. Nos vemos na semana que vem com mais um tema para você entender tudo sobre educação política e sobre os temas que estão em alta na sociedade. Ativa o sininho e a gente se vê na semana que vem. Até mais! Então, gente, nesse vídeo a gente conseguiu saber um monte de coisa sobre o SUS, né? E da importância dele, a importância de definir de fato que esse sistema continue existindo e que ele seja executado da melhor forma possível, né? A gente tem muitas críticas quanto ao SUS. Muitas vezes vocês já devem ter escutado os pais de vocês, os avós de vocês falando ah, o SUS não presta, a gente vai lá e não tem médico. Mas o problema não está no sistema. O problema está sendo na forma como ele está sendo administrado. E é isso que a gente precisa rever, né? E isso a gente precisa fazer a nossa parte também. Quando a gente vai lá e escolhe os nossos representantes, a gente está escolhendo quem vai estar lá, quem vai resolver essas coisas pela gente, né? Então, vamos fazer a nossa parte e cobrar de quem a gente colocou lá no poder. Sei que muitos de vocês não devem votar ainda. Mas em breve vocês vão estar. Então, é bom que vocês reflitam sobre essas coisas. E chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam do outro lado, que é a hora da gente testar o que a gente aprendeu até aqui. E para isso, eu preparei esse game aqui para vocês acessarem. Basta apontar a câmera de vocês para esse QR Code ou então clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Aí vocês vão ser encaminhados para a página do joguinho. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que ele vai funcionar. Vamos lá. Quando vocês apontarem a câmera de vocês para o QR Code ou clicarem no link, vão ser direcionados para essa página aqui. Coloquem o nome de vocês. Se puderem botar o nome da escola, melhor ainda, para a gente poder ver quais são as escolas que estão conseguindo ficar nas melhores colocações nos nossos joguinhos aqui. Vai ser bem legal. Clica no Start. Depois vai clicar no Start de novo. E vai aparecer o joguinho aqui. Vai aparecer essa pergunta aqui embaixo. Aqui está. Nós somos esse bonequinho vermelho. A nossa função é chegar na caixinha que vai estar com a resposta certa e fugir desses monstrinhos. Ai, nem li a pergunta. Ai, meu Deus. Não pode deixar eles encostarem. Se não, já era. Nem li a pergunta. Mas vamos lá. Conjunto de medidas de ações. Chamamos de... Vamos lá. Saúde pública. Acertei. Vamos para a próxima. Tem aqui. O significado da sigla Suisse é... Vamos lá. Sistema único... Vamos ver se é esse de cima? Vamos ver se é esse. Não é? Já vai travar a caixinha aí para mim. E o bonequinho já está vindo. Vamos ver, então, se é esse aqui embaixo. Ai, tem muitos monstrinhos. Ai. Vamos lá. Ai, meu Deus. Aqui... Ai, eu acho que não vai dar. O monstrinho vai me perseguir. Vou entrar nesse. Ah, não é sistema de saúde. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é esse. Tá certo. Agora eu vou fechar que eu não quero dar mais spoiler para vocês, né? Já viram demais aí. Espero que vocês tenham gostado do joguinho. Tenham se divertido enquanto faziam. E agora vamos continuar nossos estudos por aqui. Primeiro. E o que são esses indicadores de saúde? Porque a gente já viu que é saúde pública, né? E a nossa aula de hoje é sobre os programas de indicadores de saúde pública. Então, esses indicadores de saúde pública são os índices, os dados, que vão permitir a gente conhecer melhor a população. E conhecer essa população vai auxiliar na tomada de decisão. Quem produz esses dados, né? Esses indicadores que já são determinados é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é conhecido como IBGE. Não sei se na casa de vocês vocês já passaram por essa experiência, mas agora na pandemia não, por causa do distanciamento social. Mas antes, essas pessoas ficavam indo na nossa casa, coletando dados. Quantas pessoas moram aqui, quantas trabalham, se as pessoas têm determinada doença ou não, a renda média da família. Então, esses dados, eles são eficientes para a gente poder determinar assim, ó. Então, sabendo quantas pessoas moram, qual a faixa etária daquelas pessoas, a gente consegue saber quanto de vacina preciso para aquela cidade, por exemplo. Então, esses dados, esses indicadores ajudam a gente a conseguir gerir melhor a saúde pública, seja daquela cidade, naquele estado ou do próprio país. E esses indicadores, eles estão divididos em seis grupos. O primeiro grupo é os demográficos, depois os socioeconômicos, os indicadores de mortalidade, fatores de risco e morbidade, recursos e, por último, cobertura. Vamos ver primeiro os indicadores demográficos. Esses indicadores demográficos são taxa de natalidade, quantas crianças nascem por dia, por mês, por ano, naquela cidade, naquele país, naquele estado. Taxa de fecundidade, quantos filhos por família, quantos idosos tem naquela cidade, quantas crianças menores de cinco anos. Então, tudo isso tem a ver com a população, né, características ali da população daquele lugar. Por isso que a gente chama de demográficos. O segundo grupo são os socioeconômicos. Isso tem a ver com a taxa de analfabetismo, né, quantas pessoas analfabetas tem ali naquela cidade. Isso ajuda também a tomar uma ação, sabendo quantos analfabetos tem ali, o que é que eu posso fazer para mudar aquela realidade, né, para dar mais poder, dar mais conhecimento àquela população. A proporção de pessoas que a gente chama de baixa renda, pessoas pobres, a taxa de desemprego, isso é um indicador socioeconômico. A gente tem os indicadores de mortalidade, então mortalidade infantil, mortalidade neonatal, que são os recém-nascidos, mortalidade por diabetes, por diarreia aguda, por AIDS. Então, a gente consegue ter esses indicadores de mortalidade daquela população, quantas pessoas morrem por causa daquela condição, ou então naquela faixa etária. A gente tem os indicadores de fatores de risco e morbidade, quantas pessoas bebem, né, bebidas alcoólicas, ou são alcoólatras, quantas pessoas fumantes tem ali naquele lugar, aí consegue direcionar, ó, se tem muito fumante aqui, vamos fazer campanha para mostrar para a população o risco de continuar com esses hábitos. Então, esses dados, eles direcionam o caminho que a gente deve andar, taxa de obesidade, aleitamento materno, quantas mães conseguem amamentar os filhos, até quantos anos, até quantos meses ou anos até elas conseguem amamentar. Tudo isso gera dados que são essenciais para quem está gerindo ali, para o prefeito, para o gestor, né, para o gestor público, prefeito, governador, presidente. Quanto a recurso, recurso diz respeito ao número de profissionais de saúde que a gente precisa ali naquela cidade, então a gente faz pelo número de habitantes, se a cidade tem até tantos habitantes, eu preciso de tantos médicos ali para poder atender aquela população. O número de leitos precisa ter ali, a gente viu muito isso agora na pandemia, né, a gente via as taxas de pessoas, a taxa de número de pessoas que eram confirmadas com a doença por dia, quantas eram internadas e a gente conseguia ter uma estimativa de quantos leitos eu precisava ali naquela cidade, pelos dias que as pessoas ficavam internadas, o número de novos casos. Então, isso servia para gerenciar isso, saneamento básico, a verba que vai vir ali para a Secretaria de Saúde, então tudo isso tem a ver com os recursos, os indicadores de recursos. E cobertura, o que quer dizer isso? Diz respeito a cobertura vacinal, né, quantas vacinas eu preciso mandar para aquele lugar, quais são as vacinas que eu preciso naquele lugar, quantas consultas são realizadas por dia, por mês, por ano naquela cidade, quantas pessoas têm plano de saúde ali, quais são os planos de saúde que têm cobertura naquela cidade ou naquele estado, então tudo isso também é um indicador. E, como eu já falei, conhecer esses indicadores, eles podem evitar o colapso da rede pública, né, a gente viu isso acontecendo algumas vezes no pico da pandemia, então eu trouxe alguns dados, algumas reportagens que saíram aí, então, governador da Bahia emite colapso no sistema de saúde no estado, espera para a UTI de 72 horas, essa reportagem foi do ano passado, quando eu estava no pico da pandemia, falta de doses de vacina deve continuar até julho, segundo Secretaria de Saúde, e isso por causa de um mau planejamento, né, as pessoas não têm esses dados, como é que eles vão saber quanto de vacina precisa ser distribuído para aquelas cidades? Então, pandemia um ano depois, o impacto na saúde mental dos médicos, a gente viu que a pressão em cima dos profissionais de saúde foi muito grande, então esses dados também precisam ser levantados. E, agora, a gente está chegando ao fim da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente conversou aqui hoje, que vocês tenham aprendido bastante, porque saber essas coisas, gente, é nosso direito também, né, a gente, enquanto cidadã, a gente precisa saber como é que as coisas funcionam, então, por isso que é importante essa nossa conversa aqui, tá, para vocês saberem como as coisas funcionam e saberem fazer as melhores escolhas sempre. Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui, eu vou morrer de saudade de vocês, eu desejo que vocês se cuidem do outro lado, e na próxima aula, a gente se encontra aqui de novo, a gente tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.